O fato veio a público depois de um dos profissionais postar em uma mídia social a seguinte mensagem Nós médicos, especialistas, prestadores de serviço da Prefeitura de Palmas informamos que suspenderemos os atendimentos a partir do dia 19 de maio devido aos atrasos nos pagamentos Na mensagem o médico informou ainda que alguns profissionais não recebem desde novembro de 2019 O assunto também veio para a Casa de Leis na sessão da última semana onde vereadores apresentaram requerimento pedindo informações à administração pública a respeito desses pagamentos atrasados aos médicos que foram contratados para prestar atendimentos à população Nenhum profissional médico aceitou gravar entrevista Por telefone um deles me disse que nunca houve uma explicação para a falta de pagamento e que foram agendados vários encontros para negociações e possíveis esclarecimentos sobre os motivos mas eles nunca aconteceram, sempre adiados O Conselho Municipal de Saúde de Palmas representa os profissionais neste momento De acordo com o presidente, somente alguns profissionais receberam os valores atrasados O prefeito Cosmos Nicolau, por mensagem, informou que já foram pagos Mas de acordo com a classe, o presidente, eles deixarão de atender a partir desta terça-feira, 19 de maio por falta de pagamento Nós recebemos um ofício assinado por oito ou nove médicos que foi apresentado na última reunião do Conselho com tudo aquilo que se recebe, toda a correspondência ela é apresentada ao colegiado do Conselho Então, nesse ofício, dizia do atraso de alguns médicos, uns mais, outros menos tempo Nesta reunião do Conselho que houve na sexta-feira o secretário de Saúde, Flávio Possetti Silva, Silva Possetti estava presente e manifestou o interesse da Secretaria de Saúde, a Prefeitura, enfim, de que isso se acertasse Os encontros que não saíram foram aqueles agendados com o prefeito Cosmos e assim que todos tiverem suas notas de serviços prestados, pagas os trabalhos voltam à normalidade no município de Palmas O funcionamento do Conselho é que você chegue a um termo comum, do inundador comum para que profissionais contratados, a Secretaria de Saúde e principalmente a população não sejam prejudicados É uma coisa extremamente grave, eu diria, os especialistas, principalmente especialistas interrompendo esse pagamento, esse atendimento